Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o espírito de Natal surge para suavizar os nossos dias, trazendo brilho e alegria para as nossas vidas. Época de celebrar todas as conquistas de vidas e os objetivos alcançados, além de planejar um ano ainda melhor do que este que está dando a Deus. Sejamos gratos e felizes por ter vivido mais este ano e por receber a oportunidade de aprender e crescer, como profissionais e pessoas. O nosso pedido especial para o próximo ano que se inicia é que a energia e as boas vibrações, com o amor do Natal, permaneçam sempre em nossas vidas. O município de Viadutos deseja um Natal muito feliz e um ano novo pleno de realizações. Muito sucesso, paz, amor e saúde a todos!